Música 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 É isso menino, já começamos a aventura aí com a turma Tudo, olha lá, Luquinha e os meninos lá de Jalhos Luquinha já deixou a mão já Já acabou a gasolina, mas é assim que é bom É sinal que vai pegar muito peixe Quando começa é difícil Se tiver emoção não tem graça Começou Começou, bora O parceiro aí, e aí Luquinha, tá cansado da viagem? Nossa senhora O que é o objetivo da pescaria? Pelo menos pegar o Jaú Olha lá, ó, ele tá animado Vamos pro outro, vamos pro outro, esse que tá dirigindo E aí Felipe O objetivo da pescaria, que aqui é a captura que você quer? Ah, um Jaúzinho, né? Olha lá, ó Tem que ser o Jaú Tá todo mundo atrás do Jaú, será que vem ou não? Então, o objetivo da pescaria, atrás do Jaú E eu tô com o objetivo atrás do Tambaguinho Mas, vamos lá, saiu o Jaú, é um presente pra todo mundo Valeu? Acompanha aí os vídeos que, sucesso Luquinha, começou bem Começou Primeiro foi a gasolina, e agora? A caixa voou Aí, ó, os companheiros aí, ó Bora Começou a aventura, hein? 1.300 quilômetros De pura emoção E é um pouco mais chega Bora, lá vem o companheiro lá, com a caixa Animado igual esse daí, não tem Não tem, né? Não tem Tendo risada o tempo inteiro Acaba gasolina é festa Boa, a caixa é festa Ó o pique do atleta lá Vem, atleta, vem Alguma coisa a caixa tem que salvar, né? Não é possível Olha, vai trazer os peixes Bora Sem a caixa nós não fico, mano Tá doido Dá pra salvar? Vai Onde que nós vai trazer os peixes desse jeito, velho? Só deu uma raladinha, só Tá novinha Só o que tava dentro que não deu pra achar Só um sustilhaço de gelo por aí É isso aí, vambora então Chegamos aqui no rancho do nosso amigo Eder Olha o caboclo aí Que hora que é aí, 1h30 da manhã? 1h40 1h40 da manhã, os companheiros tudo no jeito E agora é descansar que amanhã é água, né? Bora ou não? É pra noite, hein? E você disse que vai levar lá na toca do Jaú Aí conhece Bora Bora Olha isso, menino É hora de pescar, hein? Vocês madrugou, parece? Vamos 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 Olha os companheiros aí Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Coronado falando aqui com vocês. Estamos aqui na Expedição Tocantins, onde o nosso objetivo aqui nessa pescaria é fazer a captura de um Jaú. Estamos com a galera aí, Luquinha, Danilo, Felipe, Uberval e nosso amigo Éder, que nos chamou para estar no rancho com ele aí, fazendo essas capturas que conhecem o Rio inteiro. Então, nossa missão aí vai ser a captura de um Tambaqui, se Deus quiser um Jaú junto aí. Beleza? Valeu, agradeço a todos. Tamo junto, é nóis. Então, meu amigo Uberval chegou aqui, ó. Desde eu saí lá de Rio Preto, 1.200 quilômetros para rodar de carro aí um dia inteiro rodado. Bom, nós vim fazer umas capturas bacanas aí. É nóis. Se Deus quiser, essa pescaria vai ser a top, tá? A melhor. Primeira das melhores que virão. É, de muitas que estão por mim. Estão por mim. Meu sonho sempre foi capturar um Jaú e um Tambaqui. São dois peixes que eu nunca pude pegar, né? Porque na nossa região não permite, a legislação lá nos protege. Mas aqui é tudo liberado e se Deus quiser, a gente vai fazer essa captura aí de um exemplar de cada um aí para poder estar trazendo para vocês. Então, acompanhe nos vídeos que essa pescaria, meu parceirão aqui, ó, não nega não, viu? Aqui é nota mil. Quem quiser fazer uma pescaria diferenciada... É nóis, é nóis. Aqui, ó. Chama. É nóis. Valeu. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL